No vídeo de hoje, vamos falar sobre o mini lifting facial nos homens. Uma cirurgia que, recentemente, tem chamado cada vez mais a atenção deles. Antigamente, a procura por cirurgia plástica ou procedimentos anti-envelhecimentos era quase que exclusiva das mulheres. Mas sim, eles também estão vivendo cada vez mais, com mais saúde, qualidade de vida e também querem aparentar toda essa vitalidade. É uma cirurgia procurada especialmente por homens entre 50 e 65 anos e a queixa mais comum deles é a sobra de pele no rosto. Com o passar dos anos, ocorre a perda do colágeno, a proteína responsável pela sustentação, elasticidade e resistência da pele. Então, com a perda do colágeno, a sensação é de que a pele está derretendo. Ela passou a sobrar e a cair. Ao mesmo tempo, ocorre também uma redução do volume de tecidos faciais, especialmente de gordura e de ossos, o que dá uma sensação de que a pele passou a sobrar ainda mais. As principais queixas que vêm com a sobra de pele é o aparecimento de sulcos, que são marcas profundas na pele, especialmente a região do bigode chinês, os sulcos de marionete e também o aparecimento daquele bulldog, que é uma sobra de pele, uma bolsinha localizada na região central da mandíbula. Também podem se queixar da aparência da região dos olhos, sobra de pele, aparecimento de bolsas de gordura, o que dá uma sensação de olhos mais cansados e mais envelhecidos. A plástica realizada na região dos olhos se chama blefaroplastia e pode ser realizada ao mesmo tempo do mini lifting facial, dependendo de cada caso. Iniciamos essa cirurgia através de uma incisão que fica ao redor das orelhas, para que ela fique bem discreta e praticamente imperceptível posteriormente. A pele é então descolada. O sistema muscular superficial, localizado logo abaixo da pele, é tracionado e reposicionado, colocado na sua posição correta. Isso já ajuda a aliviar aqueles sulcos, marcas mais profundas e também a região do bulldog. Posteriormente, o excesso de pele é retirado e a pele é acomodada. O pós-operatório é praticamente em dolor, mas a principal queixa será em relação ao inchaço, ao edema dessa região, que dependendo de cada caso, será mais intenso, de duas a quatro semanas após a cirurgia. Drenagens linfáticas serão realizadas posteriormente, orientadas pela sua cirurgia amplástica, para que esse inchaço vá embora o mais cedo possível e os resultados apareçam o quanto antes. Então, se você é homem e sonha em fazer essa cirurgia, saiba que você não é o único. Então, agende a sua consulta e tire todas as suas dúvidas.